Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Ele tira, limpa o chiqueiro, em dois em dois dias ou em três em três dias, aí tem que limpar, deixar tudo limpinho. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz. Boa tarde, olha como é que meu esposo faz.